Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacos, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Vila dos Youtubers, tá comigo aqui a Bel Salve galerinhas A vez é o seguinte Estamos na base, no vídeo passado a gente foi dar uma farmada de Megathereon lá na Cave Pegamos los aterfatos para... Tô ficando sem voz, Abel Eu tô vendo essa voz pra você Eu acho que eu estou ficando sem voz Vai garoto, vai que tu consegue Vai, a gente consegue Galera, é o seguinte, hoje Hoje? Os vídeos de hoje A gente vai começar a fazer... Na verdade a gente tem que ir atrás de Rex Pra fazer os filhotes Pra tentar fazer o boss depois E o Rex aqui tá morrendo de fome, hein Ai, ai, ele foi pra longe, peraí É como se ele comeu um milhão de carne Tô pegando carne do Arvin aqui É isso aí, que tadinho É que eu tenho que botar um berramute aqui que eu não coloquei, porque a gente não tinha disso Ok, vambora, que senão a gente não vai conseguir achar ele nesse vídeo, porque... Né? Né? Deixa eu fechar O mal da vida Não, eu não vou de Small Dragon dessa vez, não Não vai de Small Dragon, vai com o Will Não Vai com o Baconzinho Tem carne de cordeiro aí? Ah... Bah, eu botei lá no bicho Vê se não tem aqui, deixa eu ver Deve de ter em algum lugar Eu acho que tinha 400 e pouco em algum lugar Deixa eu ver Como é que tá? Ralmulton é o nome, né? Ralmulton Ah, senão a gente pega aqui lá Tem um milhão também de... Carne de cordeiro Já peguei aqui já Pegou? Peguei Bora Beleza, tinha 249 aqui na Joaninha Deixa eu pegar Eu puxei de uma delas, eu não sei qual que foi Não, eu vou pegar a 100 aqui que tá ótimo, que vai bem pouquinho mesmo Eu vou lá na Obelisco Verde, Abel Lá onde a gente achou Tô te esperando Deixa eu pegar aqui E já estamos chegando lá Tô te esperando aqui em cima Tô, tô, tá Lá onde a gente achou? Uhum Lá quando a gente tava saindo e o principal no outro, só que era macho também Precisa de uma fêmea, né? Aham Uma menina, gente Uma menina Menina Hex Bem legal Para a gente fazer os bosses Isso vai ser louco É, eu sempre uso tech, mas aqui nesse servidor dá pra usar acho que até um parasauro Eu também não lembro de ter visto tech aqui, pela verdade Agora que a gente comentou Não, eu vi Mas eu vi nível baixo e perto da nossa base, não vi, não, no Obelisco Eu tô vindo aqui porque foi aqui onde a gente achou O seu O nosso Não é só meu Não é só meu Você pode usá-lo também, Beacons Não quero É bom que aqui tem a chocadeira e a Nine, né? Deixa eu chocando as merendas Um milhão E eu acho que com as forças dos Hex aqui dá pra fazer com quatro botas Tem um aqui, deixa eu ver 55, eu vou matar ele Mata, mata pra respawnar Aqui tem uns altos normalmente, nessa montanhinha Deixa eu ver, ali tem um Aqui tem um Hex 20, serve? Opa Pra fazer o que mesmo? Olha, nesse servidor É pra equilibrar, né? Nesse servidor, o que que eu ia te dizer? Nesse servidor aqui Tem um 85 Ixi, tem um Fechou? Um 85, nem tem Um Hex leva 85 Eu já tava felizando, né? Tinha achado um bugado, né? Nível a mais do servidor É que no meu dificulte é 6 Vai até um 180 Aham Ah, tem esse braquial salto também Que a gente pode dar uma depois Só que tem que ser naquilo Ah, é É, esse aí deve demorar 10 anos, eu acho 21 aqui, o excepcional Só 21 excepcional Ah, mas é só a gente formar uns drapezinho Querer que tem outro Hex O nível dele 145 Fêmea, é isso aí mesmo Tô aqui também É isso aí mesmo Tá até rápido demais Nem parece ser Hex É, tudo meio Diferente Ah, não trouxe trap Não precisa, não é Eu fico Dá pra tirar de cima do dragão? É Eu fico tankando ele Fica teando ele Bem, vamos fazer diferente Nossa, tinha 100 coisa ali É albino ainda É albino Só que tem uns bichos enchendo o saco Tenta salvar ele Ele tá bem miado Tá, deixa eu tentar matar os Não, o track morreu já Ah, então deixa ele aí Deixa o track tankando O track é O track tá bem moladão ainda Mas aguenta Bom que eu já dou bastante topão É, já vai interposado Você tem um O track tá Ah, vai morrer o track Vai morrer Vou tankar aqui Eu acho que ele não vai em você não Foi, ok Vai lá Tira nele aí Mano, eu quero ver ele não correr atrás desse Hex Não, não Eu vou ficar bugando ele Fica tranquilo Cuida que aqui é o mestre do bug Vai, vai Vai atirando ele aí Vou bugando ele nas paredes aqui Ele não consegue andar Só indo pra frente dele O problema é só a vida Não, não Vai de boa Vai de boa Vai atirando Vai atirando Você forcei o narcote lá no outro bicho? Uhum Forcei, forcei Faltar de boa Forcei mais 120 Pra sobrar Que dá, vai que dá Já tá com 8k já Sim Albinão Sorte Bonitão, bonitão Diz que albino dá o dobro de dano nesse servidor É mesmo? Tô mentindo, né galera? Vai saber, né? Grita Grita, grita Não adianta gritar, meu Parou de te bater Ah, parou Já era pra ele tá correndo É, ele não corre de mim Agora ele tá correndo Depois eu dou uma mazinha nele aqui O bom é que ele curou a vida e te bateram Eu não sei como Loco Tô bugando ele Vai atirar que eu tô bugando ele Vem que eu buguei ele, peraí Nossa, foi-se embora Não, não, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Viu, ó Não tem com avelão Avelão bug é insano, gente Não precisa de trap Avel é uma trap viva aqui, ó Não sei como Mas olha ali, ó Entravou na árvore minha Vem com se surpreende, né? Vem com isso aqui, ó Vamos usar essa aí pra domar o grifo É, não sei se dá certo, né? Vai E aí, ó Mais um, acho que vai Era pra ter ido, mas aí Ele virou a cabeça Boa, boa, deitou Foi Viu? Vamos ver os status 5, 200 de vida Vida baixa É, mas daí tu com um ponto vai pra 20k o bicho De melee Tem que torcer pra levantar com os 380 Cara De melee, aí ele vai vir bom Te lembra que eles upam um pouquinho mais, né? Não, não Fala se ele levantar Ah, pois é Pode levantar com um de militou Bota dois pontos Já tá com 700 Não, mas aí, né? Se ele levantar com muito E a gente upar Vai ficar melhor ainda Vai ficar melhor ainda Tá certo Tá certo Sempre querer mais Tem uma coisa acontecendo ali com os brontos ali Ixi Coordenada 5, 1, 6, 7 Tem outro rex aqui Dois, na verdade Nível 150 Um casal 55 Não, o outro Ele é aquele Acro-Cantossauros lá Hum É aquele Tem que ver como é que é Acro-Cantossauros A gente tem que fazer BP E atirar nele É, né? Escopeta Aí você vai atirando Dá o narcótico Atira e dá o narcótico Ixi O que é isso ali? Sai, brontô! Sai, brontô! Ah, a gente tem que pegar um Quetzal também, né? Aham Eu vi uns Quetzal Os Quetzal Para levar esse pro B.A. O Quetzal leva os brontos aqui Tudo Agora tá de boa aqui A princípio Esperar o Bonitão Coloca o tempo aí Oh, coordenada Coordenada 5067 Já me perdi aqui Tu se perdeu? Taca, perdi duas aí É, pega o mapa dela Que tu não se perde nunca Tem a base marcada Então Mordi a mosquinha Mega Neuro Dá pra tomar Não Tá escrito Tá Mabel Trap What? O Spike falou Vou lhe matar Aquele Rex Deixa eu ver aqui Que agora eu fiquei curioso Mega Neuro Tá Mabel Trap Seis carne cozida Três carne crua O que é Trap? Não sei não Trap, trap É armadilha, mas Tem um alpha rápido Aqui em cima XP? Sim O que é que tá? Aqui ó Tô do seu lado Esquerdo Pra trás Tô vendo também Alpha rápido Xp Não sei não Level 50 Tá morto Nossa senhora Eu dei uma padinha Não me lidei Lá no Morreu? Tadinho Eita Tô com um monte de coisa Aqui O loot dele caiu no chão Ah tá Mochilinha Olha aí Olha a tua Que tá gravando Olha você Oxi Sela de Pachi E de Iguanodon Entendi foi nada E é bom que a gente Aguarda a pata do alpha Pra fazer os vós Acho que precisa Não 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 preciso No Vanilla não Nem o hard Preciso Fiz todos lá E não precisei Só precisa Pele de crocodilo Veneno de titanoboa Negócio de Nossa Eu dropei todos Lá do Mega Terra Pata de águia O negócio de pronto Lá A coluna Não Ele vai batendo Bate não Meu Deus O dano de fogo é baseado no que? Em Jesus Se quiser Não canto Imagina Acho que Não tem nada Deixa eu ver como é que tá aqui Deveria ser oxigênio Quanto mais oxigênio Abel Você jogou zika no negócio Ela bateu Joguei o que? Jogou zika Eu joguei zika Jogou zika Quanto? 87 Tá bom É Vai mudar o que? Vai mudar Dois levels? Mais 63 Nossa Quatro Quê? Vai keyboard De que nessa merenda De repente tem keyboard na base Vai demorar Vai demorar Um par Você quer falar Galera é o seguinte A gente vai aguardar aqui O time nesse serve É meio demorado Galera Então Acaba que a gente tem que pausar De vez em quando Então Já voltaremos Beleza galera Já tá domando aqui Tá acabando Falta uma carnesita Como eu falei Eu acho que ele tomou um tiro Ou foi uma porrada do pronto Eu falei Torcer pra compensar Vou fazer um carinho aqui nele Não Pra ele que compensar Nos status Que ele vai escolher Pra levantar E é uma fêmea Eu já sei qual é o nome Que a galera vai dar pra ela Medo Vamos ver se o Ah não Abel não conhece Depende O Abel não é da nossa época Galera Não sou tão Fêmea Albina Ah tem nome específico Já tá Tem nome específico Desde todas as séries Impossíveis Desde quando meu canal surgiu Deve ser a Gasparzinha Não Isso é coisa do Venna Era o nome que o Venna Colocou na época Ah é Levantou o bichão Ah a vida veio boa até Só o Meli que não veio o tanto que eu queria Mas tá bom 8k 284 É Podia ser pior Tá bom Tá aceitável galera Dá uma upada É dois níveis Que ele vai ficar infinito Vai ficar com 30 Mais ou menos isso Ok galera Tá domado o bichão aí O Abel domou um bicho No vídeo passado dele lá também Se você não viu Passa lá Passa no canal da Medusa Que tá postando também Ela não participou Desses dois vídeos Mas É por conta de horários Galera Como eu disse E a gente tem que adiantar Então é isso Deixa nos comentários O nome pra esse rex Que eu já sei Qual que vai ser Deixa o like É isso galera Deixa o like Se não for se inscreve Passa lá no canal da galera E até o próximo vídeo Valeu Valeu